É o Evangelho, segundo Jesus, Cristo, a Palavra Eterna, a semente da vida, Ele que é a explosão criadora de todas as coisas, é o Seu nome. Ontem eu falei, baseado no texto de Marcos 11, sobre a figueira sem fruto e a fé, e a minha ênfase foi no que Jesus disse, tudo quanto pedirdes, crendo, sem duvidar no coração, sem dúvida alguma, recebereis, tudo. E aí, alguém durante o programa me perguntou, mas que tudo é esse, qualquer coisa? Isso não parece com a teologia da confissão positiva? E eu expliquei que não, que é tudo segundo a sua vontade. E é por isso que, nesse mesmo instante aqui que eu estou falando, eu decidi deixar o texto que eu iria falar de Mateus, no capítulo 21, continuar a falar sobre a figueira, e vi, foi uma decisão daqui, eu tinha até marcado esse texto, mas tinha deixado para lá, e agora que, enquanto eu iniciei essa fala, me veio essa certeza de que eu deveria continuar o que eu disse ontem, quando alguém, alguém disse, escuta, esse negócio de tudo quanto pedirdes em oração, crendo que recebestes, porque se alguém crer sem duvidar, assim será com ele, e eu disse que é fé que entra no futuro, a fé é a certeza de coisas que se esperam, que ainda não chegaram, que estão no futuro, ou em algum mundo paralelo que eu não conheço, e é a convicção de fatos que se não veem, de coisas que estão para além da visualização. Então, eu disse que a fé que Jesus ensina, saca o que não é, chama para o presente e transforma em passado grato. Lembra disso? E aí, depois, durante a nossa conversa, alguém disse, escuta, mas isso não parece uma confissão positiva? E eu citei exatamente o texto que eu vou ler agora, na primeira epístola de João, primeira epístola de João, no capítulo 5, eu vou ler do verso 13 até o 18, preste atenção, primeira epístola de João, capítulo 5, do verso 13 ao 18, olha só o que diz, João falando, idoso, provavelmente morando em Éfeso, ou em Mileto, em um daqueles lugares tão cheios de significado filosófico, científico, para o mundo daqueles dias. E ele fala dizendo, estas coisas, Luiz Escrevi, que é tudo que ele tinha dito nessa primeira epístola, sobre que sem amor, verdade e justiça, não há luz. E que se alguém não anda na luz, está em trevas, se alguém não pratica a justiça, está em trevas, se alguém não confessa a verdade, está em trevas, se alguém não ama, está em trevas. Não conhece Deus, não vem de Deus, porque Deus é amor. Estas coisas eu vos escrevi, esse espírito, essa essência que eu disse há pouco, eu fiz a fim de vocês saberdes, a fim de vocês saberem que vocês que creem assim, que são assim, tem a vida eterna. Quem vive assim, crê assim, busca assim, se entrega assim, tem a vida eterna, não terá. Quem pratica essas coisas já está habitado pela vida eterna, tem a vida eterna. Sim, eu escrevi isso a vocês, que creem no Evangelho, ou seja, creem em o nome do Filho de Deus. Crer em o nome do Filho de Deus não é crer no nome mágico chamado Jesus, é crer na palavra dele. Isso é crer no nome dele, o nome dele é a validação de tudo que ele disse. Por isso, não existe um nome, Jesus a ser crido, existe o ensino de Jesus a ser praticado, e crido, e vivido, e experimentado. E esta é a confiança que nós temos com ele, ele, é a confiança que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha só, essa confiança que a gente tem quando a nossa vinda se alinha em amor, justiça, verdade, o que é igual a luz, quando a nossa vida alcança esse alinhamento, de filhos de Deus que se alinharam com Deus, foram pacificados em si mesmos, pela certeza da justificação do perdão, e de que está tudo feito, e responderam a isso com um amor que pratica a justiça, que ama a verdade, quem encontra esse alinhamento é filho de Deus e prova, experimenta os benefícios de ser filho de Deus. Tem muita gente que é filha de Deus, mas vive como filha do inferno, porque não experimenta o privilégio da fé, porque não se harmoniza nunca, não se entrega nunca, vive sempre todo desintegrado, desencontrado, vive sempre em estado de desarmonia, como eu disse ontem, é uma fé que não opera pelo amor, é uma fé que não tira do coração o que é contra os outros, é uma fé que não perdoa desde o íntimo, por isso, não encontra no Pai Celeste, nenhuma promessa a ser realizada, está aqui no texto de Marcos, que eu li ontem, e você lembra, agora João, no mesmo assunto, diz, olha, esta é a confiança, se você alinha a vida nesse espírito, pode ter essa confiança, para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Existem coisas da vontade de Deus, que só acontecerão se eu pedir e praticar, ou seja, há coisas da vontade de Deus, que só acontecerão se eu sou um praticante da vontade revelada de Deus, o que é equivalente a ter esse alinhamento de amor, justiça e fé, que gera luz na vida, e harmonia com o Pai. Se você tem isso, você tem a vontade de Deus plantada em você, porque a vontade de Deus é amor, a vontade de Deus é justiça nas nossas relações, a vontade de Deus é verdade no íntimo de nós e nos nossos vínculos, a vontade de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, é tão simples entender o que está sendo dito, não se precisa de nenhuma revelação oracular, é óbvio que está sendo dito, quem conhece o Espírito de Cristo e o Evangelho, olha para isso e ensina com essa segurança que eu ensino. Eu sei o que eu estou dizendo e sei que esta é a verdade, sei que ela não demanda uma interpretação posterior, é isto, e não tem alternativa de ser outra coisa. E é tão assim que se diz, esta é a confiança que a gente tem para com Ele, que se a gente andar nessa vontade dEle, que é amor, justiça, verdade, que explode em luz, em obediência ao Evangelho, nessa fé que opera pelo amor, se pedimos alguma coisa nesse alinhamento, segundo a sua vontade, é neste alinhamento, dentro desse reino de consciência harmonizada, onde o perdão é o sinal, é a chave de perfeição, que abre a porta dessa harmonização, mediante a qual nós temos confiança plena, de que o que nós pedimos nos será concedido, porque pediremos segundo a sua vontade, e a vontade dEle já está determinada. Tudo que eu peço com amor, e o amor não é um desejo caprichoso de possuir o outro. Amor é a capacidade de decidir pela liberdade dEle, e pelo bem de Deus para Ele, não importa se Ele quer ficar comigo, andar comigo, ou gosta de mim ou não. O amor não tem a ver com o outro, o amor tem a ver comigo, com quem eu sou. A justiça não tem a ver com o outro, tem a ver com quem eu sou, com o que eu pratico. A verdade não tem a ver com o outro, tem a ver com o meu caráter, com a minha consciência. Isso é que explode como um Big Bang de luz, que ativa a gente na presença de Deus, nos coloca nesse vínculo harmonizado, que se pedimos qualquer coisa, segundo essa consciência, essa vontade, segundo o nosso acordo com os céus, com o Evangelho, com a vontade de Deus, com o Evangelho, com a vontade de Deus, nos será concedido. Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele nos ouve. e sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Sim. E se sabemos, se é verdade, e nós sabemos disso, e cremos nisso, e assumimos isto, que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, então estamos certos. Se sabemos que é assim, como eu estou ensinando, como João está ensinando, nós temos essa convicção, sabemos. Não paira dúvida, eu não corro risco da fé, eu não estou aqui, como eu disse ontem, para praticar o risco da fé, a fé é certeza. Sabemos. E aqui ele diz, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito, porque temos pedido o que ele quer atender. Ele não vai atender pedidos que contradigam o seu caráter. Não adianta eu pedir a Deus para ele matar meu inimigo, para ele destruir o que me persegue, para eu... não adianta eu pedir que ele se vingue daqueles que eu gostaria de me vingar. Essas são orações que não vão para os céus, mas vão para o inferno. São orações a Satanás e a espíritos malignos, porque Deus é amor, justiça, verdade e luz. e eu oro segundo a sua vontade, não dou nenhuma ideia a ele, eu apenas entro em harmonia. Eu sei que eu não estou pedindo nenhuma ofensa aos céus. Eu sei que eu não estou demandando nenhum capricho. e eu não estou praticando nenhuma idolatria de desejos na presença de Deus, como é a oração da maioria. Por isso é que para eles a fé é um risco. Mas nós sabemos, e estamos certos, de que obtemos os pedidos que temos feito a ele. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, vacilou, pedirá ao pai e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte e por esses não digo que ninguém ore. porque existem pessoas que passam de todos os limites, que tomam posse da morte como capricho e prática cotidiana. São os que amam a morte. Não digo que vocês orem por aqueles que amam a morte na intenção de que os pecados deles sejam perdoados, mas há pessoas que estão pecando na ignorância na idiotice, na burrice. Por esses vocês podem orar e o Senhor lhes dará vida ainda que eles não saibam. Seus dias serão prolongados, a graça de Deus os visitará. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. É por esses que João diz, peçam ao pai para que o pai lhes dê vida, ainda que eles não tenham tido essa consciência, mas eles um dia a obterão. João está ilustrando com uma resposta de oração radical, que é a oração que pede perdão pelo próximo. E o pai perdoa o próximo por causa da minha oração. por esse que ele não pecou com amor pela morte. Antes cometeu os pecados humanos da idiotice humana. João diz, olha, é tão certo que ele ouve o que lhe pedimos que eu vou dar um exemplo. Se vocês virem um irmão que pecou não para a morte, peçam ao pai por ele e o pai o perdoará e lhe dará vida. O limite é quando a pessoa ultrapassa todos os princípios do significado do respeito à vida. é quando já não é mais ignorância. É aquela decisão de pecar pela mente obtusa e comprometida com a injustiça, deliberadamente. Por isso, João disse, eu não digo que roguem, porque esses são antítese da vontade de Deus. Total. mas a bondade de Deus é tão grande e a vontade dele é que ninguém se perca. E a ilustração que eu lhes dou é essa. Ele ouve orações. Não apenas o que lhe pedimos segundo a sua vontade, mas ainda quando intercedemos por aqueles que não conhecem a sua vontade e praticam a injustiça por ignorância. Você quer ter uma certeza? Quer saber de uma coisa de verdade? Olhe por ele e Deus lhe dará a vida. Seu filho, seu marido, sua mulher. Olhe por ele. Os seus inimigos ignorantes, os seus adversários estúpidos. você sabe que carregam dentro de si apenas a complexidade de uma mente que não deseja o mal, embora insista em não abraçar a vida, a opção, ore por ele e o Senhor lhe dará a vida. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. aquele que de fato foi parido pela consciência desse amor do Espírito Santo não consegue viver na prática do pecado. Ele pode ter um episódio aqui, um episódio ali, mas o coração não suporta a prática cotidiana da injustiça, da mentira, do engano, do ódio, da antipatia, não aguenta. Quem é nascido de Deus se rende, desiste disso? Então ore, sem medo. Essa é a vontade de Deus. Aquele que nasceu de Deus o guarda. Guarda esses que são nascidos de Deus e que não vivem na prática deliberada do pecado. Aquele que nasceu de Deus, que é Cristo Jesus, o unigênito do Pai, o guarda. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus enquanto o mundo inteiro jaz, no ódio, na guerra, na vingança, na maldade, na predatoriedade, na busca de se privilegiar sobre e contra os outros, existindo, declarando que os fins justificam os meios desde que os fins sejam os meus interesses. Esses não nasceram de Deus, estão no mundo e o mundo jaz no maligno. Esses estão sepultados já nesse mundo morto. também nós sabemos que o Filho de Deus é vindo, já veio. E nós temos e nos tem dado entendimento, Ele nos tem dado entendimento, Ele me tem dado entendimento para que eu e você reconheçamos o verdadeiro em relação ao que é falso. quando a gente tem essa consciência, entrou nessa harmonia e conhece essa vontade de Deus, não como mandamentinhos, mas como Espírito e vida, princípio e vida. Então, nós aprendemos a reconhecer a diferença entre o precioso e o vil, entre o verdadeiro e o falso. Já não somos enganáveis. e nós sabemos que estamos no verdadeiro. Estamos no verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo, no Deus verdadeiro e no verdadeiro que é Cristo Jesus. Este é o verdadeiro Deus, esta é a vida eterna. A vida eterna decorre do nosso ser se alinhar, aceitar a reconciliação e viver reconciliado em amor, justiça e verdade, explodindo em luz, conhecendo a vontade, sabendo, estando certo, tendo comunhão que ora, que pede, que crê, que recebe e sendo um intercessor na perspectiva dessa oração que está tão convicta sobre o amor de Deus em relação aos homens que a gente pede por aqueles que ainda não entenderam e o Senhor lhes dá vida. Somente aquele que deliberadamente se opõe ao amor, à justiça, à verdade, é que aquele que peca para a morte, esse está para além da minha oração, esse habita um mistério que está para além de mim. Eu, no entanto, tenho essa convicção e estou bem certo de que o que eu peço já está respondido, porque eu não estou adulando Deus por caprichos de nenhuma natureza, essa é a verdade para ser crida. E aí João termina dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, está falando com os crentes, e não está falando só dos ídolos do panteão greco-romano, lá de Éfeso, de Mileto, de Diana dos Efésios, não, está falando de toda sorte de idolatria, mas eu vou deixar para falar sobre guardai-vos dos ídolos amanhã, se Deus quiser. Hoje eu peço e eu creio, eu creio, eu creio, quando eu oro por você, aonde quer que você esteja na Terra, eu creio que independente dos fusos horários em qualquer lugar do planeta, neste instante, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que o Espírito de Deus está se derramando, está abraçando você, eu creio, não há distância, espaço, tempo, eu sou ministro do Evangelho, embaixador de Deus em Cristo Jesus, chamando os homens à reconciliação, e também falando como embaixador do Reino de Deus, uma palavra que está acima das embaixadas do mundo, que está acima de principados, potestades e poderes, essa é a minha loucura, esse é o meu surto na Tua presença, Senhor, eu creio que Tu paras o sol, tamanho é o meu surto, eu creio que Tu ressuscitas os mortos, tamanha é a minha loucura, eu creio que Tu curas os doentes e afofas o leito dos enfermos, essa é a minha insanidade, e eu creio que o que eu estou pedindo aqui, que não tem nenhum poder humano na terra, todavia está repercutindo acima de principados, potestades e poderes nas regiões celestes, porque eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, eu creio, essa é a minha loucura, esse é o meu surto, eu creio quando disseste que aquele que crê em Ti faria as obras que Tu fazes e outras maiores faria, porque Tu irias para junto do Pai, é por isso que eu creio nas coisas que fizeste e nas coisas maiores que Tu disseste que faríamos em harmonia ao Evangelho, em harmonia com o Teu nome, e dá-nos esse coração que sabe e que tem certeza, e salva-nos de dúvidas, ou de praticarmos a fé nos riscos, a fé nas probabilidades, nós não somos das probabilidades, nós cremos que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, em nome de Jesus, amém e amém.